Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo aqui diferentão, né? Vamos dizer assim, meio diferente. Que, na verdade, é uma indicação de um conteúdo. É um conteúdo bom, né? Um amigo nosso aí que faz parte do grupo faz tempo, que ele faz parte do nosso grupo lá no Telegram. Ele começou a desenvolver e desenvolveu um indicador muito bom, muito bom. Ele mandou pra mim testar. Já tem uns dias que eu tô testando ele aqui. Realmente é muito bom. Aí ele pediu pra mim, né? Se eu poderia divulgar pra ele, né? O material dele. Aí eu falei pra ele, manda pra mim, né? Eu vou testar aqui. Se for bom mesmo, eu divulgo. Não tem problema nenhum, não. Divulgo, ajudo você, né? Nesse comecinho, né? De desenvolvimento de indicadores. E eu falei pra ele, se for bom, não tem problema. Manda pra mim que eu te ajudo. Aí, né? Ele mandou, tô testando. Muito bom mesmo. Realmente é muito bom, gente. Vou falar mais sobre ele, né? Como... Eu vou fazer um apanhadão aqui, né? Na verdade. Eu vou mostrar o indicador, como que... Um apanhadão, como ele opera, como a sugestão. A sugestão do problema na minha internet aqui. Então, um apanhadão, como que a gente opera ele, né? Como que... As entradas e tal, mas o grosso mesmo, né? O material mais completo, vocês vão pegar com ele lá, tá bom? É... Vamos ver então? Depois da vinheta. Bom, beleza. Voltando aqui. É... Minha internet caiu. Não sei o que aconteceu aqui, não. Bom, vamos voltar aqui e falar do indicador. É... Mas antes, né? Antes... Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa forcinha pra mim, né? Ativa o sininho pra receber notificações e deixa o like maroto, né? Pra ajudar aqui no nosso trabalho, tá bom? Então, falando aqui do indicador. O indicador se chama Solution Key, né? A chave da solução, vamos dizer assim, numa tradução livre. É... E quem desenvolveu ele foi o Alexandre, né? Nosso amigo lá, no grupo do Telegram. Ele desenvolveu, já faz uns... Acho que deve ter o quê? Uns... Uns dois meses, se eu não me engano. Pelo menos tem um pouquinho mais de um mês que ele tá deixando o pessoal. Ele criou um grupo no Telegram também, que o pessoal discute o indicador, opera junto lá. Eles estão fazendo... Fizeram melhorias, né? Porque o indicador melhorou muito, né? Desde o lançamento dele. Vem acompanhando. Eles não tinham operado ainda, mas aí ele me mandou pra mim. Pediu esse apoio, essa força. Eu falei, não, beleza. A gente faz aí, né? Vamos divulgar. O que é bom, a gente divulga. E... E como eu tô deixando, né? De comercializar. Vocês sabem que conforme meu canal tá crescendo, eu tô dando minhas estratégias de graça pro pessoal, né? Porque o suporte dá muito trabalho, né? Eu tenho outros a fazer, eles têm outras coisas pra me fazer e eu não... Eu tenho... O suporte me prende demais, né? Ficar dando suporte pro pessoal que compra meus indicadores. Então, eu preciso de tempo livre. E como eu tô abrindo esse gap, vamos dizer assim, Então, as pessoas que vão desenvolver indicadores e quiserem que eu divulgue aqui, né? Desde que seja coisa boa, né? Coisa que não vai dar prejuízo pras pessoas, né? Coisas que vão... Que realmente vai dar... Que vai dar lucro, né? É isso que a gente procura no mercado. Então, as pessoas podem me procurar, que eu vou fazer o vídeo. Vou mostrar o trabalho da pessoa. E aí, a pessoa que vai dar o suporte, né? A pessoa que vai comercializar e que vai dar o suporte. Então, eu fico livre do suporte e posso ganhar uma comissãozinha ali, né? Na venda do indicador. A minha preocupação é só pra... Vai ficar só em divulgar, né? O trabalho dos outros desenvolvedores. Tá bom? Então, vamos falar aqui do Solution Key do nosso amigo Alexandre. Como que ele funciona? Ele tem três... Ele tem três... É uma coloração, né? Uma regra de coloração. A gente vai usar uma média de 14 períodos exponencial. Que essa aqui tá aqui no meio, né? Uma média simples. 14 períodos exponencial. E vamos aplicar a regra de coloração aqui, né? Sobre o gráfico, né? No caso do índice, é 20R. No dólar, se eu não me engano, é 7R. É, no dólar é 7R. É a mesma coloração, tá bom? Aí, ele tem três... Ele tem três... Categorias. Não é bem uma categoria. Três estilos operacionais. Estilos, isso. O estilo 1 é o mais conservador, né? O mais tranquilo. Você clica aqui, ó. Tá vendo? Estratégia 1. Você... Estratégia você muda pro 1, né? No caso aqui no parâmetro. Aperta OK. Ele vai ficar bem conservador. Então, a gente vai entrar só quando der o sinalzinho. Deixa eu carregar aqui. Demora um pouquinho. Ó. Então, como que ele seria entrada? Quando o pavio, ou ele tá tocando na média, ou ele tá bem próximo da média. Aí, lá, né? Ele manda um microcurso, né? Um cursinho explicando que o ideal é a gente fazer umas medições de price action, né? De medir os topos, os fundos aqui, né? Onde teve um suporte, uma resistência mais brigada. Pra poder se livrar de problemas. Mas, é claro. Isso aqui vocês vão aprender lá com ele, né? Ele tem o grupo do Telegram dele lá. Mano, ele dá muita atenção. Ele é um cara super solícito, assim. Muito gente boa. E, diferente de mim, ele vai ter tempo pra cuidar de vocês, né? Eu, como eu tenho outras coisas pra fazer, como eu disse antes, eu não consigo dar tanta atenção quanto vocês merecem, né? Quando vocês compram o meu indicador. Mas, ele não. Ele vai se dedicar a cuidar de vocês. Beleza? Então, lá, ele vai explicar bonitinho como você faz pra operar, né? A coloração mais os suportes e resistência. Bom, então, falando sobre as estratégias. Essa aqui é a estratégia conservadora, né? Você vai entrar quando ficar amarelo. E quando o pavio estiver próximo ou tocando na média, né? No caso aqui, na venda. Ele pode ser que o pavio vem, toca na média e desce. Ou se ele fica bem próximo da média de 14. Aí, você vende. Com o pavio azul, você compra, né? Mas, aqui, nesse caso, tá próximo de uma resistência, né? Como eu tava falando. Não daria entrada, né? Porque, aqui, ó. A gente vê que o preço bateu, 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 né? Aqui, ó. Ficou sofrendo em cima do dia anterior, né? Isso aqui aconteceu. Então, né? Você marcou esse suporte aqui, né? E o preço, você não vai entrar aqui nessa região. Porque tá muito próximo desse suporte. Então, evita entrar. Beleza? Mas, ele informa, ele mostra mais direitinho lá no vídeo dele, no canal dele lá. Ele explica bem direitinho como que vocês evitam esses, pra não tomar loss. Então, tá. Vamos ver. Essa daqui foi a estratégia conservadora. Que é a estratégia 1. Aí, você clica com o botão direito e vai pra estratégia, né? Clica aqui na segunda, né? Nessa segunda propriedade aqui. Que é a propriedade da coloração. E marca a estratégia número 2. Que é a que eu, pessoalmente, mais gostei. Né? Que ela é um pouquinho mais agressiva. Pouca coisa mais agressiva. Mas, eu achei mais interessante. Foi nela que eu entrei hoje. E, ontem, fiz umas operaçõeszinhas usando ela também. E, foi bem interessante. Ó, que nem aqui, ó. Eu entrei nesse candle aqui, ó. E, como ele abriu logo abaixo da média de 14. Ou, foi nesse... Foi nesse aqui, não. Foi nesse primeiro aqui. Aí, eu coloquei o álbum de 300 pontos. Ele foi lá, buscou bonitinho, conseguiu o contrato. Ele até deu um pouquinho mais, porque ele deu um solavanco rápido. Mas, é isso que todo trader quer, né? É um trader assertivo. Poucas operaçõeszinhas. E, você ganha dinheiro. Nesse caso aqui, pra mim, eu teria já feito minha meta. Já tava bom. Mas, vamos ver nos dias anteriores. Ontem, por exemplo. Ontem, ele deu um monte de entrada. Olha que entradinha top. Essa aqui, ó. Pagou os 300 pontos. Ele ficou verde aqui. É... Eu acho que tava perto desse suporte aqui, ó. É... Dessa resistência aqui, quer ver? É. Não sei se... Ontem, eu não... Esse horário aqui, eu já não tava mais operando, não. Não tava mais mexendo. Eu fiz uma entradinha, se não me engano, foi nessa aqui, ontem, ó. Tava longe de uma... Um suporte ou resistência. E pagou os 300 pontinhos. Fiz só uma operaçãozinha, também deu certo. Aí, eu falei, opa! É bom, hein? É bom o negócio. Aí, talvez, eu teria... Aqui, teria entrado nesse aqui, né? Que ele já tinha rompido a resistência, né? Ó. Deu os 300 pontos. Bonitinho. Depois, ele foi aqui... Não sei se... Bom. Ele deu 300 pontos também. É muito bom, gente. É muito bom. A estratégia... Essa coloraçãozinha dele aqui é realmente muito boa. Depois deu outro sinalzinho aqui, ó. Também não sei, ó. Mas deu os 300 pontos. Também não sei porque... Deve uma regiãozinha de briga aqui. Talvez, não sei se teria entrado. Mas, deu... Entrado. Pelo que eu vi, todo sinal que dá... Seguindo essa instrução que ele dá, né? Tá acima da... É... Ele ficou verde, no caso da estratégia 2. Ficou verde, tá? O pavio tá pertinho da média de 14 aqui. Entra! Mas... Essa é uma percepção minha. Ele vai dar certo. Pelo menos os 300 pontinhos ele vai buscar. Tá bom? É... E agora ele também tem a outra estratégia que é um pouco mais agressiva. A gente volta, clica de novo, né? Em cima do Renko aqui. Vai na segunda... Na... Estratégia da coloração. Na... Estratégia... Estou doido. Parâmetros da coloração e muda pra... Estratégia 3. Que é... Mais agressivo. Mas eu... Eu gostei da estratégia 2. Pra mim, foi... Tá excelente. Tá muito boa. Já na estratégia mais agressiva, ó. Ele... Ficou vermelho abaixo da... Da média, você vai vender. Ficou verde acima da média, você vai comprar. É claro que... Eu acredito que vai ter um pouco mais de stop, né? E... Por falar nisso, ele falou pra mim que tem um outro operacional que é com um Renko menor. Que a gente tá aqui no Renko de 20R, né? No índice. Que equivale a mais ou menos 5 minutos, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos, né? Em grosso modo. É... Ele falou que tem uma estratégia lá que é um Renko menor pra fazer scalp e é muito bom. Mas isso ele só passa lá no grupo, lá pra quem, né? Assinar o indicador. Tá bom, gente? Então tá aí o Solucion Key pra vocês, né? Excelente. Eu gostei muito e indico, indico mesmo. É claro que não é uma recomendação. Vocês vão comprar o dinheiro de vocês. Vocês vão operar com o dinheiro de vocês. E vocês fazem com o dinheiro de vocês o que vocês quiserem, né? Não vai falar assim, ah, o trader arqueiro mandou eu comprar e o negócio me deu prejuízo. Não. Ninguém é... A gente é adulto. A gente sabe o que tá fazendo. Eu analisei ele por mais ou menos uns 15 dias aqui. Pra mim foi muito bom. Ele tá funcionando muito bem. Se eu fosse... Se fosse pra mim assinar, assinaria. Né? O indicador dele. Muito bom. E ele tá fazendo um preço excelente. É muito bom. Eu vejo o indicador aí que não funciona nem 30% dele. E os caras querem muito, muito mais caro. Muito. 3, 4 vezes o valor que ele tá pedindo. Então eu acho que compensa sim. É muito bom. Bem legalzinho o indicador. A regra de coloração, na verdade, né? E... E é uma indicação minha aí, né? Pra vocês... É... Operarem com um pouco... Uma visão um pouco melhor do mercado, né? Pra poder ter um pouco mais de lucro. E vencer esse mercado. E virar a chave. O Solution Key veio pra isso. Eu vou deixar um vídeo mais longo, né? Um vídeo... Com ele mostrando as operações. A montagem de tela. Lá no meu canal secundário, tá bom? No canal Arquia Indicadores Educacional. É um vídeo bem longo. Tem 30 e poucos minutos. Mas lá ele mostra bonitinho como é que faz. E lá ele fala bonitinho como é que você faz a montagem de tela. Como que você faz o operacional. Tá bom? Lá no outro canal. Então você... Se você estiver interessado mesmo no indicador. Assista o vídeo lá. Depois você clica no link que tá no primeiro comentário, né? Ou na descrição. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo. E no vídeo também do outro canal lá. E também no primeiro comentário. O link pra você conhecer mais o indicador, né? Pra você clicar lá e assinar o indicador. Você tem 7 dias pra testar ele, né? Pode testar ele por 7 dias lá pela Hotmart. Então tá, gente. É isso aí. Tá aí o Solution Key pra vocês. É uma coloração realmente muito boa. E como eu disse lá no comecinho do vídeo. Como eu estou deixando, abrindo esse leque, né? Não quero mais comercializar meus indicadores, né? A partir... Distribuindo pra vocês conforme o canal tá crescendo. Distribuindo. Então quem tiver um indicador bom, né? Que nem nesse caso aí do Alexandre. É muito bom. A gente pode fazer uma indicaçãozinha do conteúdo aqui. Pro pessoal assinar, né? E ganhar dinheiro. Desde que seja uma coisa... Né? Não seja muito caro. Né? Eu não quero que ninguém seja explorado, né? Esse mercado é muito difícil e... Eu acho que soluções boas como o do Solution Key com preço muito acessível. Eu acho que vale muito a pena. Tá bom, gente? É isso aí. Então, conversem lá. Clique no link aí no comentário e na descrição. Conheçam melhor o indicador. Testem ele por 7 dias. Peçam um teste lá por 7 dias. Pra vocês verem que é muito bom mesmo. E assistam o vídeo completo lá no meu segundo canal. Né? No canal educacional lá. Pra vocês entenderem bonitinho como é que o indicador funciona. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Tá divulgado o conteúdo top pra vocês. Beleza? Obrigado, gente. Você que assistiu o vídeo até aqui e não foi inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Dá essa forcinha pra mim. Eu vou continuar trazendo conteúdo gratuito. Não se preocupe, né? Essa é uma indicação. Mas eu vou continuar trazendo conteúdo gratuito pra vocês. O intuito do canal é conteúdo gratuito e conteúdos bons, né? Que façam vocês ganharem dinheiro no mercado. Beleza? Então tá. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Bons trades e bons ganhos. Bons trades e bons ganhos.